PASA VINHIMI SEGRE Grande show para celebrar mais um aniversário de artistas NITO TENI GANA 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 WAY A TENYON Show, te conteste desde tempo na Broughton Lá na Santana, adresse 684-GASANT-ST-BROUGHTON-MA, OK? Artista com virado especial Elson Big, Drama Arms E animação de MC, Biffy Show, te conto que tchau Surpresa, Surpresa Animação, DJ Sosabura E DJ Kentura Show, DINITO É com banda ao vivo Lemone Tiquete é 40 dólares E para que 150 primeiras pessoas que comprem etiquete Toguem um salário de NITO GRATIS Que é um visual é muito importante Entrada é só a partir de 18 anos, OK? Ele é bonita Simpática Ele é mulher concentrada Mucha pancasa Que ele é bonita Irucara Ele é mulher concentrada E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.